E o Borrachinha, cara, como está para essa luta com o Robert Wittler, que é o Robert Wittler, que é o treinador dele, mandou um vídeo para nós, ele muito empolgado, dizendo que ele vai para machucar o Borrachinha, que ele não vai só ganhar, ele vai para machucar. Como é que está o Borrachinha para essa luta? Borrachinha está com fome, Borrachinha está mais esperto que antes, Borrachinha está mais rápido, dedicado e se ele vem para machucar, beleza. Você acha que vai machucar o Eraser? O cara que estava nocauteando todo mundo? Seja bem-vindo, vem. Eu quero ver isso. Eu estou falando para o Reaper, Bobby Knuckles, para tentar machucar a Borrachinha para ele ver, porque Borrachinha, o restante dele é muito afiado agora, então tanto faz se ele entra, ele entra e Mr. Secret Juice vai arrebentar ele, se ele entra. Então, isso que a gente quer é a sua agressividade. Todo mundo sabe a luta contra Joel Romero, então na verdade ele ganhou contra Joel Romero e eu acho que Joel Romero bateu o Robert Wittler. Então, se é uma luta assim, a gente está convidando isso. Você acha que se ele vier, se ele vier com muita agressividade, o Borrachinha vai devolver isso para ele, quer dizer, o casamento natural do Borrachinha, o Borrachinha gosta de quem vem agressivo para cima dele. Isso. Ah, não importa se ele vem assim ou ele fica com a distância de karate, chuta, rodada. Tanto faz. E você acredita, Borrachinha, ele está muito parado, né, um tempo de estar querendo atividade. Se ele ganhar bem essa luta, digamos que ele consiga um nocaute nos primeiros rounds. Se o UFC convidar ele para lutar no UFC 300 ou no 301 contra o Duple Six, você acredita que ele aceitaria? Ou o Chimaev? Uh! Are you kidding me? Aceitaria? A gente vai lá no UFC 300 e rouba a cena. A gente, a gente pega esse sul-africano. Chimaev? Fala para o Chimaev também? O último e depois, Paulo está salivando para lutar com o Chimaev. então se ele vencer essa luta e o UFC propuser que ele lutar, pra ele lutar pelo cinturão contra o sul-africano ou fazer uma super luta contra o Chimaeve no UFC 300 ou 301, você acha que ele aceitaria? com certeza com certeza se ele não tá machucado depois dessa luta, com certeza tá pronto tá na hora pra ele lutar mais de uma vez por ano, né? se a gente quer ser campeão como eu sei que ele pode ser campeão tem que lutar mais que uma vez cada dois anos então, ele tá preparado pra isso, sim a gente tava preparado pra lutar Chimaeve no Abu Dhabi em Abu Dhabi assalamualaikum, ala wakba alhamdulillah, we were ready we were ready mashallah let's go, let's do it in Saudi Arabia if he wants the next Saudi Arabia é, e Albaracim eu sempre peço uma dica dos nossos parceiros né, nosso apoiador é a KTO se você pudesse fazer uma aposta na luta do Borrachinha com o Whittaker dá uma dica pra galera que vai fazer uma aposta lá na KTO uma fezinha como que o Borrachinha vai vencer o Whittaker aqui é o segundo round aí galera preciso, hein só chegar agora na KTO e fazer o cafezinho seu dinheiro em Borrachinha vai ganhar bota a sua casa e quando você ganha esse dinheiro investir aqui Broad Free Firm right there baby tá aí rapaziada aponta a câmera pro QR Code da KTO e vai lá fazer a fezinha no Borrachinha segundo Albaracim nocaute no segundo round